Olá, pessoal, aqui é o professor Gringues do canal o matemático.com e hoje, nesse vídeo, eu vou demonstrar para vocês por que o produto escalar de dois vetores é igual a isso. Hoje, eu farei essa demonstração de forma geométrica, mas no vídeo anterior que eu deixo nos cartões, eu fiz de forma gráfica, que eu acho bem mais interessante. Mas hoje, eu vou fazer de forma geométrica, que também não deixa de ser um cálculo interessante. Para poder fazer essa demonstração, temos que recorrer à lei dos cossenos, que foi dada no nível fundamental. A lei dos cossenos tem um triângulo aqui. Se eu quiser saber este lado e tiver um ângulo oposto a este lado, é o lado ao quadrado, mais este lado adjacente ao quadrado, mais o outro lado adjacente ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois lados adjacentes, vezes o cosseno do ângulo. Por isso que se chama a lei dos cossenos. Então, sempre assim, o lado que eu quero saber está sozinho aqui. Os outros dois lados é que participam aqui, juntamente com o cosseno. Então, aplicando isso em um triângulo, onde nós temos U e V, então, o módulo do vetor U é um lado do triângulo, o módulo do vetor V é o lado de outro triângulo. A diferença entre os dois, então, é este lado aqui, claro, o módulo da diferença. Eu chamei este aqui de A para fazer uma certa analogia, este aqui eu chamei de B e este aqui eu chamei de C. Então, vamos aplicar a isto aqui, esta relação aqui. E aí está a aplicação, então. Isto aqui é o A, foi colocado aqui, elevado ao quadrado, o B é este aqui, que foi elevado ao quadrado, o C é este aqui e duas vezes o módulo de U e o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo, que é o que importa. Bom, isto aqui que eu obtive, agora tranquei. Eu posso ainda tirar uma outra relação disso aqui. Posso fazer tipo produtos notáveis ou o produto dele por ele mesmo, uma vez que ele está ao quadrado. E aí eu vou obter uma outra coisa para fazer comparação com este aqui. Então, aqui está o passo seguinte que eu tinha anunciado. Depois de usar a lei dos cossenos e obter isto aqui, eu fiz aqui tipo produtos notáveis ou distributivas, fiz ele vezes ele, ele vezes ele dá V ao quadrado, V vezes V. V vezes U, menos VU. Por quê? Porque tem mais e menos. A mesma coisa que menos e mais, de novo. E U com U, U ao quadrado, e menos com menos dá mais. Então, agora nós temos isto feito pela lei dos cossenos e isto feito por distributiva, multiplicação de dois fatores. Eu posso agora igualar este aqui com este aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Acho que daí já estamos chegando nos finalmentes. Então, após ter igualado esta parcela com esta, obtemos isto aqui, estou vendo que aqui do lado tem V, módulo de V ao quadrado, e aqui também tem a mesma coisa. Este pode ser cortado com este. U, também módulo de U ao quadrado, está aqui. E tem aqui também. Bem, ok, agora o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer é juntar estes dois, U, V, U, V, 2, U, V. Só ressaltando que isto aqui é produto escalar. Tenho menos 2 aqui, menos 2 aqui. Basta dividir tudo por menos 2, e também por menos 2 para simplificar. Ambos são múltiplos disso, né? Menos com menos dá mais, e corta o 2 com 2. Está provado, então, a única coisa que foi na ordem invertida. Mas isso não é problema. Eu posso copiar este do lado de cá e este do lado de cá, e aí fica exatamente igual àquilo que a gente estava perseguindo, que está aqui em cima. O produto escalar ficou do lado esquerdo. Aí está, então, copiei já da forma que foi solicitado lá em cima, colocando este do lado de cá e este do lado de cá. Está provado, então, através da definição geométrica. Mas não deixem de assistir o vídeo onde eu faço esta demonstração de forma gráfica. É muito interessante. E assim, então, eu encerro o vídeo. Lembrando que logo estarei postando novos vídeos. Inscreva-se, acione o sininho, divulgue com os colegas e comunique com seu professor. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.